Puxa, dia dos namorados, não pode dar uma camiseta, né? Não vou comprar um Apolo, não vou comprar um negócio, vou fazer um negócio, você quer fazer, você tem que meter, vamos fazer. E aí ele aparece com a primeira coisa que ele comprou no shopping, porque faltam 10 minutos pra ele te encontrar, ele falou, putz, não comprei presente. Junho é o mês do romance. É aquele mês que você faz toda uma programação pra aproveitar momentos lindos com o seu amor. O problema é que no dia dos namorados nada disso realmente acontece. Antes mesmo de junho chegar, você já tá preparando aquele dia romântico. Dia 12 tá chegando, você pensa, vou escolher um restaurante romântico, vou escolher um restaurante chique, vou escolher um lugar de fundir pra tomar um vinho, aquela coisa romântica maravilhosa. O que acontece? Você chega lá, tenta reservar. Primeiro você tenta reservar. Não tem mais reserva, porque há muito tempo já não tem mais reserva nessa vida, entendeu? Todo mundo teve a mesma ideia, dia 12 é dia de romance. Você passa o ano inteiro sem um romance, chega dia 12, você fala, vou ligar pra reservar o restaurante. Aí já começa o perrengue, você liga, não tem mais como reservar, tá bom. Aí você fala, não, tudo bem, vou chegar cedo, pode deixar, amor. Vou chegar cedo, se arruma, vai toda bonita, chega cedo. Aí quando você chega lá, aquela, primeiro que não tem nem onde estacionar. Não tem nem onde estacionar, tá todo mundo lá, entendeu? A população inteira na sua cidade está no mesmo restaurante de fundir. Aí você chega lá, uma fila, três horas. E isso você já tá morrendo de fome, né? Porque aí você se arrumou, você se programou, chegou lá e nada. Aí a fila tá, e você é romance. Você fica pensando, romântico, hoje é noite romântico, hoje é dia 12. Hoje é dia dos namorados, coitado daquele povo solteiro, né? Que tá em casa não fazendo nada, pediu aquela pizza horrorosa, eu tô aqui, romance. Aí a pessoa fica lá três horas pra entrar num restaurante. Aí você chega no restaurante, simplesmente o relacionamento tá lotado, lotado. Entendeu? Tá cheio de gente. E aí o garçom não te atende bem, obviamente. Só, não, moço, não, 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 eu não pedi esse, eu pedi o outro. Não, 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 é aquela confusão, porque tipo, o serviço tá péssimo. Lógico, tá entupido de gente. E aí você fica, não, tá lindo, tá romântico. Aí todo aquele estresse, o garçom não te atende direito. Você sai de lá estressada já, porque era pra ser a melhor noite do ano. E quando não, você não pega fila num motel. Do tipo, uma amiga foi pra um motel, e no dia dos namorados, e aí chegou lá, tinha de você uma fila. Aquela situação constrangedora de carros pra entrar no lugar. Entendeu? Aí dois carros pra frente, tem uma pessoa que você conhece. É uma situação complicada. Entendeu? Ou então, uma que me contou que pegou uma fila de motel, e que tipo, era uma salinha que você ficava esperando. Do tipo assim, hum, tá ligado o que você vai fazer aqui, né? Você fica lá esperando pra entrar no quarto. Entendeu? Fora a questão maravilhosa do presente, que tipo, a gente, nós mulheres, a gente se organiza. A gente pensa naquele presente romântico. A gente pensa um programa, um presente assim, tipo, ah, eu quero um presente que conte histórias de nós dois. Você lembra aquele, aquela foto que você tirou não sei quanto tempo atrás, você vai catar aquela foto, faz aqueles quadros bregas que a gente acha lindo. Você faz aquele presente todo romântico, com emoção, entendeu? Você fala, poxa, dia dos namorados, não pode dar uma camiseta, né? Não vou comprar um Apolo. Não vou comprar, vou comprar um negócio, vou fazer um negócio. Você quer fazer, você tem que meter, mas eu vou fazer. E aí, ele aparece com a primeira coisa que ele comprou no shopping, porque faltando 10 minutos pra ele te encontrar, ele falou, putz, não comprei um presente. Aí ele corre no shopping, mais próximo, chega na loja e fala assim, E aí, moça, me ajude aí. Aí a mulher, a vendedora, empurra a coisa mais cara. Não, compra isso aqui, ela vai gostar, ela vai gostar. Chega lá, aquele presente não tem nada a ver com você, que aí você comprou só pra poder não chegar de mão abanando. E você toda empolgada com o presente, né? Igual uma amiga minha, que chegou uma vez, o namorado dela, um dia dos namorados, entregou pra ela, tipo, um saco de supermercado. Um saco, gente, supermercado. Aí ela falou, que porra é essa? Que isso? Aí abriu, era um relógio jogado em um saco. Imagine. Aí ele falou assim, o que? Ela falou, que isso? Aí ele, oxe, você não queria o relógio? Sim, meu filho, mas você comprou um alapó todo dentro do saco, não teve a dignidade de botar um embalar de presente? É complicado, né? Então é isso, meu filho. O dia dos namorados é tudo menos romântico. E aí O dia dos namorados é tudo menos romântico. O dia dos namorados é tudo mais romântico. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma